Uma situação que se repete ano após ano, ano após ano, é a seca, 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 seca. É algo inacreditável, não é? E a solução para ela? Qual seria, afinal, a solução? Como se encontraria a solução, já que há países desenvolvidos que, aliás, travam lutas maiores ainda contra a seca em seus próprios países? E há situações e há soluções muito criativas. Por que não se aplica aqui, inclusive? Em Sergipe, 11 municípios estão em situação de emergência e esse número pode ainda aumentar. É isso mesmo? Vamos saber, com a Jéssica Cruz, se já há um levantamento no que se refere a essa situação de seca. Não é verdade, Jéssica, que penaliza tanta gente, o que atrapalha a vida de muitas e muitas pessoas. Agora, Jéssica, te desejando boa tarde. Oi, Sérgio. Sim, agora, boa tarde. Você falou bem, 11 municípios atualmente estão em situação de emergência. Essa lista pode aumentar, sim, nos próximos dias. Adiante do que a gente está vivendo, de uma seca severa. Você está aqui em alguns municípios que estão passando por essa situação difícil, né? Monte Alegre, Ribeirópolis, Carira, Gararu, Poço Verde, entre outros municípios, enfrentam dificuldades. E a gente vai conversar aqui agora com o coronel Luciano Queiroz, ele que é diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil. Coronel, é muito importante a gente trazer esse assunto, né? Porque essas cidades sofrem, elas emitem uma alerta para que a emergência seja detectada e algo seja feito. O que vem sendo feito para esses municípios? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos telespectadores da TV Atalaia. Realmente, nesse período, já são 11 municípios que estão com seu decreto vigente de situação de emergência. Mais três nos procuraram, a Defesa Civil do Estado, onde a gente já deu o ok para dois municípios e um está em avaliação. Eles têm que fazer um relatório fotográfico, um relatório de prejuízos econômicos públicos. Então, estamos aguardando a documentação para podermos fazer a vistoria em loco, para ver se há um critério estabelecido do desastre seca. É bom a gente falar sobre a assistência com o carro-pipa, né? Que sempre é feito, né? Isso continua? Sim. Quando os municípios decretam a situação de emergência, a gente emite um relatório, tanto para o governo do Estado, que homologa a situação emergencial deste município e ocorre a homologação estadual, assim como também a gente encaminha essa homologação para o reconhecimento federal. Então, assim que o reconhecimento federal sai através de portaria, ele fica apto para receber duas políticas públicas importantes, que no caso é a Operação Carro-Pipa, famoso Carro-Pipa, que é a distribuição de água potável a essas comunidades, e aqueles agricultores que perderam sua safra, eles vão ter acesso ao seguro safra, porque alguns, há relatos aqui nos relatórios de prejuízos econômicos na agricultura, de milhões que foram perdidos, que infelizmente plantaram numa época imprópria, e houve a perda dessa perda agrícola em alguns municípios sergipanos. Pela experiência do senhor, quantos carros-pipa são necessários para suprir as necessidades dessa população? Atualmente, a gente está atendendo a 30 mil pessoas, esse recurso é operacionalizado pelo... A gente consegue o recurso através do reconhecimento federal por Brasília, a Defesa Civil Nacional repassa o recurso para uma parte, para o Exército Brasileiro, em que ele operacionaliza essa distribuição de água potável. São 44 municípios atendendo aproximadamente 30 mil pessoas nessas localidades que estão com seu decreto de situação de emergência vigente. Então, é uma atribuição que faz com que minimize o problema da seca nesses municípios. É importante a gente falar também, Sérgio, você citou, eu citei aqui também, que este ano a seca está mais severa. Como é que a gente pode explicar isso, Coronel, para a população que aqui em Aracaju, região metropolitana, acompanhou meses de muita chuva? No sertão a realidade é outra? Isso. Ontem mesmo saiu o monitor da seca, que é gerenciado pela ANA, que é a Agência Nacional de Água, onde ele especifica que na região do sertão e o médio sertão, eles estamos com seca grave, e a parte do agreste também. E a região do centro-sul, ela está com uma seca grave, então, seca moderada. Então, grande parte do nosso estado está com seca grave. Então, isso não é um relato feito pela Defesa Civil. É uma Agência Nacional de Águas que fornece o monitor da seca, essas informações sobre a seca em nosso estado. A preocupação maior é no agreste, porque houve poucas chuvas naquela região, então, há um desvio negativo naquela região, e ali preocupa porque tem umas reservas hídricas importantes naquela região, onde a gente está monitorando para poder fazer os ajustes necessários para que não falte água, principalmente naqueles perímetros irrigados naquela região. A seca, a gente não tem como evitar. Ela vai acontecer. A gente não controla a questão da chuva, da seca, mas as políticas públicas, para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, sim, elas podem ser pensadas. Inclusive, todos podem contribuir, né? Racionando ou não, economizando algo em casa também, né? Não só aqui no estado de Sergipe, você vê que o problema da reserva hídrica no país todo, ele está com problemas, déficits. Então, a gente precisa economizar água para que essa água não falte, que ela é essencial para as atividades humanas, principalmente no Brasil, em energia, em tudo que for relacionado a esse importante bem que é a água. Coronel, muito obrigada pelas informações. A gente torce, né, Sérgio, para que essa situação seja resolvida, para que essas cidades, elas realmente sejam supridas, né, da melhor forma possível, porque a gente sabe, né, que conviver com a falta de água é um problema muito grande, né, para essas pessoas, imagina só, que situação aqui no Nordeste, aqui em Sergipe, a gente todo ano vem aqui, fala sobre esse assunto, mas é realmente para a gente acompanhar de perto essa realidade e fazer com que as políticas públicas sejam colocadas em prática, né? Políticas públicas, até para que se mitigue, né, possam ser mitigadas todas essas situações muito, muito, muito complicadas, desafiadoras, que penalizam todas essas comunidades. Coronel Queiroz, agradecemos pelos esclarecimentos, muito obrigado, Jéssica Cruz. Exatamente o que a Jéssica disse, são essas ações políticas que possam diminuir esse impacto muito grande, mas são tantas e tantas alternativas, eu estava lembrando aqui, com relação a países que sofrem até muito mais, né, são áreas inteirinhas, nós temos aqui regiões específicas que sofrem, né, com a seca, agora aqui a gente precisava ter essas alternativas, poderiam haver investimentos maiores nesse sentido e também nesse sentido, além de tudo também, a nossa contribuição, né, a utilização racional e muito serena e muito inteligente da água, que é esse bem maravilhoso, que nós, olha, como é que a gente vai viver sem água, né? Fica realmente muito difícil, então esperamos essa iniciativa da gestão pública, como também nós cobramos da nossa parte esse uso racional da água.